Olá amigos do canal Kinko Pelegrini Estamos aqui em Juazeiro do Norte Frente ao Memorial Padre Cícero Memorial Padre Cícero, o que é que tem a ver com as mulheres no cangaço? Vem comigo que eu vou explicar Temos ali a capela onde está sepultado o corpo do Padre Cícero Para cá Seria um artesanato Estou procurando uma pessoa aqui Vamos ver se a gente encontra ela aqui Tereza Raquel Nogueira Vem cá Felipe Tudo bem? Tudo ótimo Prazer Muito bem Aqui está o motivo do título do vídeo Tereza Raquel Nogueira Escritora do livro As Mulheres no cangaço E a gente vai bater um papo com ela agora Ok? Tereza Raquel Nogueira É mídio Tereza Raquel Nogueira é mídio Tereza Raquel Nogueira é mídio Escritora Pesquisadora Atriz de teatro Sim Com o sinal uma das melhores atrizes de teatro do Juazinho Muito boa mesmo Com esse trabalho dela Tá? Tá aqui ó As Mulheres no cangaço Pesquisa maravilhosa Livro maravilhoso Que vocês vão ter o direito Né? De ler também A gente vai deixar o link aqui pra vocês pedirem o livro Tá? Pra vocês comprarem né? Claro né? Raquel E aí? Maravilha cara Prazer imenso Tá? Prazer imenso Tá? Tá conversando contigo Me diz uma coisa Raquel Como foi que surgiu a ideia de escrever As Mulheres no cangaço? É que foi o seguinte Eu tinha Eu queria fazer um seminário sobre as Mulheres no cangaço Lá no Centro Cultural Banco do Nordeste Hum Então eu preparei Eu Eu tinha essa intenção desde o ano de 2014 Aí eu disse assim Eu tava lendo Tava super pesquisando Mais especificamente sobre o tema E o seguinte Aí Lá Era o seguinte Como naquela época eu tava pra fazer uma cirurgia Tava ou não tava Faz Fisiologia ou não faz cirurgia Era uma estereotomia que eu tinha pra fazer Porque eu tinha iomas no útero Aí eu tinha medo muitas vezes de marcar lá E no dia eu não puder ir porque tá toda hemorrágica Aí o seguinte Aí durante esse período Aconteceu o seguinte Eu em 2016 Em junho Em julho de 2016 Eu fui Pra Paulo Afonso E eu fui especificamente pra conhecer a casa de Maria Bonita lá Entendeu? Porque assim Eu pensei o seguinte Todo escritor que se preze Todo pesquisador que se preze Vai pra campo de pesquisa Com certeza Porque não adianta você tá só em casa Ou só em seu escritório E só escrevendo Né? Um pesquisador sério Ele tem que ir pra um tipo de pesquisa Até porque se eu fosse pra fazer A palestra lá O seminário lá Não Eu queria mostrar as fotos pro pessoal Ou eu fui na casa de Maria Bonita Né? Em Paulo Afonso e tudo E quando foi em 2017 Eu disse o seguinte Eu já fui na casa de Maria Bonita Lá em Paulo Afonso na Bahia Em 2017 eu fui na casa de Lampiano Certo? Fui lá na casa onde ele nasceu Né? No sítio Passagem das Pedras Em Serra Talhada Que no tempo dele se chamava Vila Bela Aí o que aconteceu? Aí eu segui Aí eu tive que fazer Depois da minha cirurgia em 2018 Aí eu tive que fazer a cirurgia Fiz Aí quando eu me recuperei Aí eu fui, né? Fazendo a proposta pra lá E aí a política de lá tinha mudado E tudo Que eles foram aceitar coisas Que era do centro cultural mesmo E que era de fora E ia ter pauta livre, né? Não ia ser remunerado Então eu disse Não, essa obra não pode ficar parada De jeito nenhum Essa obra não pode ficar parada Aconteceu Aí eu resolvi transformar isso em livro Só que o que acontece é o seguinte Quando você vai transformar Alguma coisa que é de uma postina em livro Aí a coisa é mais embaixo, né? Porque você tem que saber de direitos autorais Né? Você tem que, por exemplo Se você faz uma Como nesse No caso desse livro aí Eu fiz várias citações Do livro de Antônia Mauri Correio de Araújo Que é o maior pesquisador do cangaço do Brasil É, do livro O livro que foi o carro chefe Foi o livro Lampião As Mulheres e o cangaço Que é o livro dele Certo Então assim Eu tive que tirar trechos do livro dele Tive que colocar o nome Sobrenome O número da página O número do autor Da editora, né? Pra depois não vir confusão, né? Porque seria um plágio Exatamente Então a gente tem que respeitar A questão dos direitos autorais Eu tive uma pessoa Que muito me ajudou Que foi um escritor Lá de Paulo Afonso Chamado João de Souza Lima Que ele fez um livro chamado Ele tem vários livros, né? Sobre o cangaço Sobre outros assuntos também Mas o principal dele que eu li Que também faz parte Das minhas consultas bibliográficas Foram dois livros, tá? Trajetória Guerreira De Maria Bonita A Rainha do Cangaço E Morena e Duvinha Sangue, Amor e Fuga no Cangaço, né? E eu mandei vários e-mails pra ele Ele me deu várias dicas, entendeu? Que o livro tinha que ser, né? É, formulado E enfim Ele me deu várias dicas maravilhosas Eu trabalhei que nem uma louca Nesse livro aqui, né? E outra coisa assim Eu sempre fui muito apaixonada Pelas histórias do cangaço Desde pequena Por quê? Porque eu já ouvia do meu pai Do meu tio E da minha mãe Que assim Certa vez O grupo de Lampião Passou lá por Jatim Que antigamente se chamava Simacapá Pelo cinto que deram Que era do meu avô Esse meu avô Esse meu avô Era pai do meu pai E do meu tio Já tinha que ficar ali depois Exatamente Aí o que aconteceu é o seguinte Aí disseram assim Que lá tinha um monte de pés assim De melancias E os cangaceiros Eles estavam com muita fome E eles deram de conta Dessas melancias E teve um Que pegou uma peixeira Enfiou bem no bucho Da melancia E disse o seguinte Eita essa daqui Tá piafiadinha Pra poder matar um Aí o que Lampião Teria respondido é o seguinte Olha Respeita as cor do homem Aqui eu quero respeito Aí meu avô teria dito Não pode deixar ele Comer à vontade Porque assim A gente sabia que no Ceará Ele tinha um certo respeito Pelo Ceará Ele tinha um certo respeito Aí então Foi baseado nessas histórias Que assim Eu sempre me apaixonei Pela história do cangaceiro E o seguinte Toda a vida Quando a gente ia pra lá Nas férias de julho Ou nas férias de dezembro Quando a gente passava Pelo sítio Pissarra Que era Que pertencia a ser O Antônio Teixeira Leite Vulgo Antônio da Pissarra Sempre ele dizia o seguinte Olha Foi aqui que mataram O Sabino O Sabino era um dos cangaceiros Você sabe Mais terríveis O bando Lampião Só que assim O meu desejo Eu tinha um muito desejo Muito grande de conhecer Esse Antônio da Pissarra Infelizmente não conhecia Mas o Sabino Gomes É Sabino Gonçal Que foi o cangaceiro Que foi morto lá Pela volante de Manoel Neto E a volante da Ruto Rocha Sabino Gonçal foi que deu a ideia Para invadir Mossoró Ele foi que deu a ideia Olha Eu acho assim Na verdade mesmo Na verdade mesmo Na verdade mesmo Essa ideia Foi do cangaceiro Massimon Ah Massimon Foi do cangaceiro Massimon Ah tá Tem razão Massimon e junto com o coronel Que era ali de Bissão Velho da Aurora Isaias Arruda Isaias Arruda Isaias Arruda Deste Holanda Que era da cidade de Alto Santo Pereira Foram eles que mais Que tiveram essa ideia mesmo De invadir Mossoró De invadir Mossoró Porque Lampião foi muito assolado Por Massimon É Massimon parece que ele tinha sido do exército Né Tinha sido soldado De Massimon É Assim o que eu saiba de Massimon Eu sei pouco também da história O que eu sei de Massimon Foi que ele assim Ele era tropeiro Né Ele era tropeiro Ele já tinha trabalhado em Mossoró Ele conhecia Mossoró Ele conhecia Mossoró muito grande É Ele conhecia Mossoró muito grande E ele era tropeiro Isso E Não sei Mas assim Quem defende essa tese Não sou eu Quem defende essa tese É Honório de Medeiros Né Que ele que fala assim Que da verdade Que a verdadeira intenção De Marcelo em invadir Mossoró Era para poder sequestrar A filha de Rodolfo Né Rodolfo Fernandes Que eu botei lá No filho de Rodolfo E eu digo De onde eu tenho esse Rodrigues É Mas assim Que na verdade Que Mossoró era uma cidade Muito rica né Para a época Era muito rica E assim E Mossoró tinha E Mossoró tinha Trabalhava Tinha indústria de algodão Mossoró Era coisa da capital do sal Né E assim Lá eles realmente podiam Assim Aí Jararaca Falava que o seguinte Quando Jararaca foi preso Ele disse que Lampião Tinha a intenção dos 400 contos de rédito Na verdade Lampião Queria 500 contos Mas o coronel Antônio Burgel Convenceu ele a baixar para 400 contos Que era muito para aquela época né Porque na verdade Lampião Sabe Lampião queria Dizem né Que Jararaca havia dito Que Lampião queria comprar A polícia pernambucana Porque no ano de 26 No ano de 26 Em dezembro de 26 Houve uma reunião no Palácio de Recife Que teve representantes de Pernambuco De Ceará De Alagoa De Rio Grande do Norte Eles fizeram um negócio lá Para desmantelar o banditismo E só que assim Para desmantelar o banditismo Tinha que haver torturas de coiteiros E você sabe que um coiteiro rico Ia ser torturado Que ia ser A lei ia cantar O pau ia cantar Era no nome do pobre Que ia arrancar as unhas Que ia fazer de tudo Para poder desmantelar o cangaço Né Então assim O Ceará Ele era visto como um território neutro Aqui na Lampião Que Lampião sempre respeitou Porque aqui é a terra Natal do Padre Cícero Que é o estado natal do Padre Cícero E Lampião sempre respeitou E o seguinte E já Mas já o governador do Ceará O José Moreira Rocha Ele já não estava mais querendo Né Ó esse negocinho De estar protegendo o bandido Né Então o O Isaías Arruda Foi que deu a ideia Né Ó Vá pra lá Vá Marcilon já havia conseguido Já invadir Gavião Apodi Itaú Né E lá ele teve Lá ele arrecadou Quarenta contos de réis Que pra época era muito dinheiro E Mossoró Que era uma cidade grande Que ele julgava que o povo de lá Era fraco Era frouxo Mofino E foi invadir Mossoró Que disseram que na verdade Que Lampião não queria muito invadir Mossoró Né Mas foi Marcilon Que convenceu e tudo mais Que é ótimo Muita história né Voltando aqui pra As mulheres no cangaço E essas mulheres maravilhosas Fala um pouco delas Olha o seguinte O cangaço O cangaço só passou a bestiçaias a partir de 1930 Quando Lampião vai pra Bahia Né Quando ele vai pra Bahia E lá ele conhece Maria Bonita Que na época ela já estava Já estava separada do marido Que era o Zé de Menem E ele Leva ela Leva ela a partir de 1930 Frederico Pernambucano de Mello Ele tem uma Ele tem uma tese Que ele dizia o seguinte Que Lampião viu a utilidade das mulheres Numa passagem da coluna Prestes Eu não sei por que estado que foi E ele viu que na coluna Prestes Tinha as vandeiras Tinha as mulheres cantilpeiras Aí segundo o que fala Frederico Lampião viu essa utilidade das mulheres Com a passagem da coluna Prestes né Então a partir então Quando ele Quando ele Permite que Maria Bonita acompanhe Na verdade ela Ela nunca foi conhecida como Maria Bonita né Ela era conhecida como Maria de Déia Isso não Maria Bonita veio depois né Maria Bonita veio depois O seguinte E quando ele viu Aí ele Ele né Ela quis acompanhar ele E aí ele permite Que os seus Seus os seus lindaceiros Tragam as suas eleitas Muitas dessas mulheres Ou elas foram pelo amor Ou foram pela dor Entendeu Por uma vida muito sofrida A vida delas Muito sofrida Tem nada muito dessa Glamorização Que muitas vezes o cinema oferece Para elas Porque é o seguinte Havia uma certa rejeição Com a questão das mulheres Entra no bando Por quê? Porque a mulher não tem a mesma força física Que o homem tem né A mulher vai ficar menstruada A mulher vai engravidar A mulher vai ser motivo de ciúmes Como realmente aconteceu De fato É As cangaceiras Lídia Cristina Lili Que traíram nossos companheiros E tiveram uma morte trágica A vida da mulher cangaceira Era uma vida que era assim Elas tinham que Era uma vida que era no fio da navalha Entendeu? Então assim Elas hoje comiam Hoje na manhã não comiam Por exemplo O caso de Adília Né De Adília Que ela é de Poço Redondo Ela é de Poço Redondo Sergipe Ela entrou no cangace por amor Ela tinha uma paixão Ela era uma adolescente de 16 anos Era proibida pelo pai De pintar as unhas De se maquiar Né De se andar bem vestida Ela cursou a escola Até um determinado ponto Quando um parente da mãe dela Falou assim Dona Madalena Tire sua filha da escola Porque moça aprendida não presta Porque depois que aprende a ler a escrever Vai ficar escrevendo cartas pro namorado Então assim Num cangace Ela pensou que ela ia ter uma liberdade Que ela não tinha na família Só que acontece que o companheiro dela O canário Era um homem que tinha um ciúme patológico dela Era extremamente violente Chegou até a pensar em enforcar ela Até enforcar ela Ela foi salva por outros cangaceiros Ele tinha um ciúme dela Com o cangaceiro Zé Sereno Então assim A vida dela foi um inferno Foi um inferno Naqueles dois anos Que ela viveu no cangazo Que ela entrou de 36 Até o ano de 38 Com a morte dele Então o seguinte Depois ela foi presa Né Ela tomava remédios Remédios naturais Como por exemplo Ela dizia que chegou a tomar Marcela Juazeiro Pereiro Anil Para poder fazer um aborto E só que a criança nasceu E na época Ela deu uma entrevista Para a Rede Globo No ano de 76 E ela disse que naquela época O filho dela Estava morando em Brasília Então ela conta a história dela Como foi Ela não guarda boas lembranças Da vida que ela teve no cangace A maioria deles Não guardam boas lembranças Da época em que viveram O próprio Candinheiro Candinheiro Ele chegou mesmo a falar Num documentário Produzido por Paulo Gastão Que foi o que fundou a ESBECA Sociedade de Pesquisa do Cangasso né Lá de Mossoró no Rio Grande do Norte Ele chegou mesmo também a falar o seguinte Que aquilo ali era uma vida de doido Se fosse novo Não entrava mais naquilo Então muitos deles assim Talvez se arrependeram de crimes que fizeram Muitos deles nem, 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 nem Nem queriam aparecer Já outros não Como o Volta Seca Que aparecia Como o Sila Que gostava de aparecer Dadar Também deu muita entrevista Mas a maioria deles Por exemplo Tem um caso também do cangaceiro Que era Saracura Que tem até uma reportagem sobre ele Num documentário famosíssimo Chamado Memória do Cangasso Acho que você já viu Que ele disse assim Que odeia quando se fala naquele tempo É Eu odeio quando fala naquele tempo Ele disse Eu odeio quando fala naquele tempo É Né Ô Raquel Essas histórias estão inseridas aqui dentro Sim Você conta dentro do livro Do livro Exatamente As histórias das vidas dessas mulheres É isso? Da vida das mulheres E se a pessoa quiser adquirir o livro Olha se a pessoa quiser adquirir o livro Ela vai no site www.clubedeautores.com.br Aí lá você procura o nome do livro Lá no campo lá de busca Né Porque ele não já tá mais na primeira página Lá do site Aí você procura pelo meu nome Teresa Raquel Nogueira Mídia Ou então as mulheres lá no cangace Eles vão lá te dar a dica de como você comprar o livro A gente vai botar aqui Vai botar na descrição Ok? Você procura e adquira o livro da nossa amiga Teresa Raquel Nogueira Emílio www.clubedeautores.com.br Joia Raquel, prazer imenso tá? Falar com você Tem muita história pra contar Isso aqui darei pra gente fazer 10, 20, 30 vídeos né? Exatamente Ok? Agradeço demais minha amiga Agradeço também meu amor A gente se vê aí nos palcos da vida de teatro Tá bom, com certeza Ok? Valeu pessoal A gente vai ficar por aqui É? Tem muita história A gente ficaria o dia todo né? É Mas foi ótimo Obrigado Raquel Ok? Dá um like Se inscreve aí Valeu Tchau Tchau